Esse desenho eu passava na RedeTV. Na época que eu assistia a RedeTV, só passava Super 11, velho. Lembrando que isso não é desenho infantil. Será, velho? Você é muito mais baixo, pessoalmente. É a Bete a Feia? É isso aí, mano. É aqui mesmo. Acampamento Uau Anáqua. Que porra foi essa? Sabe o que é mais interessante nos advogados? Caralho, ele tá tirando isso da puta, velho. Seu barco já azapou, filhinho. Deve tá cheio de tubarão aí, mano. Ó o cowboy da edição. Sempre tem. Cadê o novinho? Tá faltando ele, velho. Caralho, que peito esquisito. Deve ser silicone, né? Ó, voz da Judith. Ah, o peitinho dela é mais normal, velho. Credo, pega um guarda-chuva. Olha o punk. Reformatório, quantos anos esse cara tem? Deve ter uns 17. O maluco tem uma cara de lerdão. Cacete, mano. Que cabeça é essa, mano? Olha o tamanho. Bicho, parece o Vedita. Que desgraça de cabeça é essa, velho? Todo mundo tem a cabeça normal. Aí vem o cara cearense. Então, a parada é essa. Tá, beleza. Tá legal. Pelo menos a voz dele é maneira, velho. Ih, agora acho que gostou, velho. Oi, e aí? Essa aí é a Mississipi, velho. Magrinha. Beleza. E agora... Legal. Todo mundo já conheceu a surfistinha. Surfistinha? Calma aí, cara. Recebeu meu atestado com as minhas alergias mortais? Esse cara tem uma esquema em maior padrão, velho. Nem se destaca. E aí, meu povo? Nossa senhora, velho. Essa aí é grande, hein, velho? Oi, lindinho. Tudo bem? Beleza? Ô, tamanho da jaca, meu irmão. E aí, bonitão? Quer um beijinho pra animar? Ô, tá achando que é Hill Shore? Bem-vindas ao seu novo lar por oito semanas. Que espelunca. Ezequiel? Fala aí, cara. Mano, não para de chegar a gente, não, caralho. Tá bom já, gente? Ah, foi mal, cara. É que eu tô doidão. Meu irmão, o cara já chegou chapado, velho, no programa. E não para, não, meu irmão. Caralho. Tem quanto já? Ah, isso aí é chade, hein, mano? Meu amigo. Queixo quadradão, mano. Chegou uma roivinha agora. É a Natália, mano. Olha lá, atrapalhada igual, mano. O peito dela é triangular, mano. Desgraça o tanto de participante, mano. Pensar que eles têm tudo 16 anos? Impossível, mano. Nenhum é menor, todos são maior de idade. É óbvio, né, mano? Nego viaja. O Duncan eu acho que é menor. O Duncan é o... Ah, tá. O de Moicana ali deve ser a menor de idade mesmo que falou de reformatório com ele. Lexana. Vai tomar no c... Esse nome, velho. Qual desses personagens você gostou mais? Sei lá. Não deu pra saber nada dos personagens ainda. E no Cagadódromo. Não tô entendendo nada. Cadê o moço da câmera? Ai, ai. Tem uma coisa muito importante pra dizer. É, lógico que o gordinho ia fazer piada de peito, né, velho? Acampamento de verão. Essa é a ideia, gente. Essa reação foi muito engraçada, velho. Chamou de gótica, mano. Não deixava. Pô, essa repartição entre meninos e meninas é mó paia, velho. Entendi, mano. Entendi. Quê? P***a, que pariu. Nem f***o, mano. Tudo menor de idade, cara. Ninguém aí tem cara de 16. Pois é, mano. Eu acho que foi erro na dublagem. Cara, a Brancelha sabe gritar. Mano, a Lexana tem 16 nunca. Alguém mentiu a idade aí, velho. Caralho, mano. Mas o pessoal é pesado aí, hein. Que exagero, mano. Barata com carne. Nada a ver, né, velho? Parecia um filezão. Que que é isso, mano? O troço tem vida, mano. Caraca, tinha que ter um reality show live action assim, mano. Vai, bobo. Caralho, querendo matar os participantes, mano. É quem sobrevive que ganha. A primeira tarefa é saltar desse penhasco de... Pô, mano. Pior que eu acho que dessa altura a água vira um concreto, tá ligado? De 300 metros de altura... A não ser que você caia bem, tipo, na vertical, né? A equipe que fizer o melhor vai ganhar uma... Ó, maneiro, velho. Festa no ofuro à noite. Vai ter uma recompensa, pô. Igual o Rio Shore. Quem tá a fim de ir primeiro? Meu Deus. Ninguém tá com fio dental, mano. Belo salto. Só não pode dar barrigada, né? Caraca. Essa aí é profissional. Nossa, velho. Era pra ter morrido. E o bagulho é pontiagudo ainda. O cara lá é legal demais pra gritar, mano. As galinhas devem descer por ali, ó. Caralho, que humilhação, velho. Era melhor pular e morrer do que usar esse troço o dia todo. Nossa. O animal pula de perna aberta, velho. Sacos esmagados. Não vou saltar sem a Kate. Ah, pelo amor de Deus. Vai logo. Pô, mas vão saltar juntas. Isso não vai dar certo. Não é que deu. Hã? Mano, a leixota podia pegar e tacar ela, mano. Foi pedir. Nem foi tão ruim assim. Beleza, mano. Tubarões do Vale. Caralho, parece que ele tá de camisa, velho. Casimito. Que bom que você é otimista, cara. Pior que se os tubarões for comer esse kazé, mano, é refeição pro mês inteiro. Olha esse f... Que tiração com meu mano kazé. Deixa ele aí, velho. Não sai daí, não, cara. Nossa, essas duas são insuportáveis, cara. Nada separado, não? Pô, ela acabou de matar o bicho, mano. E ainda acha. Nossa, olha o olho da outra, cara. Foi um vespo bondo, velho, que picou ela. Já decorou o nome de quantos até agora? De nenhum. Ah, não. É da leixota, mano. Só. Nossa, são assadas, velho. Ah, nossa. Duas burras, velho. Bom, mas se era venenosa, não tem problema, né? Não é mais agora. Olha, eles estregando o popote igual cachorro, velho. Faz e amor, irmã. Ela ainda vai me pagar. Essas duas são mais falsas do que a Jéssica e a Cristal, mano. Eu sou sua amiga, não sou? É sim. Enquanto for conveniente, né? Ai, meu Deus. Elas estão se refrescando. Só se estão refrescando o popô. Elas estão refrescando a Leixana, velho. Caralho. Meu irmão, o cara morreu, velho. Que isso? O kazé tá pelado, velho. Ganhamos a etapa. Oh, e a Loira nem ligou, velho. Pelo menos ele saltou do penhasco, franguinha. Exato. Tem que eliminar que não pulou, pô. Os homens são melhores e mais fortes nos esportes do que as mulheres. Caraca, mano. Ele meteu essa mesmo? Esse mané não disse essa parada. Ele disse, cara. Vamos pegar leve com ele. Tipo... O cara desmaiou. Que homem é mais inteligente que mulher. Mas é claro que é. Calma aí, zangado. Pera aí, mano. O cara te disfarçou, mano. Esse é o último marshmallow desta noite. Pô, o machista tem que ir embora, velho. Vai jogar no easy, vai. Tá torcendo pro kazé? Eu não. Ficou pegado ali, velho. Vai, meu filho. Barulhinho. Vai tomar no cu, velho. O kaz da vergonha fica pra lá, meu irmão. Pô, a cara dele é toda bugada também, velho. O cara já fez ele com má vontade, pensando assim. Mano, esse vai ser o primeiro a sair. Fora assim. Vai, esquilos, vai. Vai, esquilos, vai. Nossa, tá parecendo a She-Hook rebolando, velho. Muito foda. Em suas marcas. Preparar? É sacanagem que um kazé é isso, velho. Ele não vai aguentar correr tanto. Nem que a vaca tosse. Eu vou correr de salto alto. Bora, só atirar, né? Bebendo água igual cachorro. Vai se tratar. Vai se tratar, garoto. O cara desmaiou, velho. Todo informa. Se eles perderam, significa que nós ganhamos o desafio. Gênia. Quem tem fome? Ó, dias de glória. Tinha peru, tinha torta, tinha mústia. Mas é pra todo mundo, kazé. Calma lá. O cara tá latindo, velho. Mano, fecha o olho. Fecha o olho. Vai aparecer Hill Shore. Eu tenho que admitir que a Gótica... Caramba. Tão buchudas, velho. Olha isso, cara. Ó a barriguinha. Olha a Gótica aqui, cara. Musei. Caralho, velho. Imagina o tolete que vai sair, meu irmão. Personagem favorito. Sei lá. Não sei nem o nome dos caras. Ó, a Gótica é a Gwen. Eu acho que até terminar a temporada eu consigo lembrar de todo mundo, velho. Ó, a Heather, Gwen, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, kazé. A insônia tona foi com certeza a coisa... A insônia tona é fazer 24 horas de live. Podia ser muito pior. Eu podia estar aqui sem você, sozinho. Ai, meu Deus. O cara botou até o técnico no ataque. Lembra o que eu acabei de dizer sobre confiança, Lindsay? Caraca, o silicone da loira é sinistro, velho. Deixa o peito empinadão. A Heather disse que não posso namorar com ele. É. Mas ela não disse que eu não posso gostar. Achei uma brecha aí na lei. Não lembrava que a Heather era FDP. Pô, ainda bem que tem uma FDP no grupo, velho. Ia ser muito ruim se todo mundo fosse legal, bonzinho. Ah, o Chad ali, mano, acordadão ainda. Ah, tá, mano. Caraca. Que porra é essa, velho? Ele deitou no botico do kazé, mano. Mano, ele engoliu, velho. A bosta tem aerosol. Vai escovar esse dente, meu irmão. Oxe. Dá vontade de fazer xixi, mano, menina. Para resumir que ficando em movimento, eu aguentaria mais do que todos. Pior que faz sentido. Caraca, o Ziz ali, mano, tá aguentando bem, velho. O beijo no final daquele filme de uma viagem. Que descrição é essa? Ô, Patrick. Meu Deus, velho. O cara dorme pelado, velho. Esse porra aí, mano, vai ser um problema, hein. O bicho quer ficar arrastando o meninão no chão, cara. Que maneiro. Essas duas até adormecem juntas. Se eu fosse o cara lá, falava. Pô, vamos se beijar para ficar acordado. Acho que eu tô tão cansada que eu nem tô mais tão cansada. Que? Que viagem. Olha. Parece que o cara tá drogado. Ih, o Kazé vai pular de novo, mano. Ah, tá. Quase. Lá se foi ele. Ele não se mexe há mais de 50 anos. Porra, o Ziz ainda tá impecável, cara. O maluco virou uma estátua. Safado, mano. Salafrário, mano. Caraca, que bicho esperto, mano. Ele que segue dormir em pé. Nossa, isso é muita viagem, cara. O Kazé virou um golfinho. Maneiro. Oxi. E, rapaz, não é que os caras são brother mesmo? Meu Deus, o Kazé ainda, cara. Bela Deco. Já era pra esse aí. Capotou. Acho que o cara tava cagando, mano. O cara dormiu cagando. Caraca, vai ter mais um desclassificado? Tá indo muito rápido, velho. Ah, vão tirar a bombada, velho. Ah, não. Tem dois. Ah, ela mesmo. Isso aí que testosterona faz com a mulher, mano. Nossa, ela ia matar a menina, velho. Para de usar a bomba, filho. Ah, velho. Piada de peido de novo, cara. Ele deu sorte que os bichos não catucaram o boga dele. Pra finalizar com chave de ouro. Ita faz com chave de ouro. Vamos lá.